O senhor que não apresentar acidente de trabalho durante o ano, no final do ano tem um bônus de 2 milhões de dólares ou coisa parecida. Portanto, são sacrificadas vidas, são mutiladas pessoas e quem detém os instrumentos não defende. Mas isto também é por conivência dos próprios funcionários, que não denunciam e autoconcientizam-se que é muito normal viver esta situação. O meu irmão, o cidadão, quando denuncia e o Estado não move, vai dar vontade para, na próxima vez, denunciar? Se a primeira pessoa que tivesse denunciado, que tivesse sido atendida, o outro que for prejudicado não vai denunciar? Mas se a primeira pessoa que denunciar for maltratada, o outro terá vontade de denunciar? E não só. As leis precisam de ser ativas e não passivas. Quando nós vamos em outros países, nós não precisamos nem de um briefing ou de uma aula para dizer que agora estás nos Emiratos Árabes ou estás em Londres ou estás em Washington. Automaticamente nos adaptamos à legislação e à forma de ser daquele lugar. Por que, quando eles vêm para cá, não se podem mudar as nossas leis? Porque nós não temos pessoas que coloquem os instrumentos já legais existentes a favor do cidadão. Ali, voltamos a citar o que o meu colega de painel já citou há pouco tempo, o doutor Savimbi. Primeiro o angolano, segundo o angolano. É preciso proteger o angolano. E isto não é pecado. O próprio americano, quando o Trump concorreu, American first. Se atravessarmos a fronteira, aqui mesmo na Namíbia, existe o positive action. Cada Estado define a sua política para proteger o seu povo. Aí sim, os partidos têm a mesma responsabilidade. Dezoito e quatro minutos. Antes de passar a palavra ao Salak Yaku, fazer chegar aqui a mensagem do Antuchal Moncada. Eu forço a saudação dos ilustres Romão Jesus. Um abraço extensivo a todos os convidados em estúdio. O tema bem pertinente, representar a África, eu acho que os líderes africanos não estão comprometidos com os ideais de Juan Cruman, Nelson Mandela, Lumumba, Savimbi e outros pan-africanistas, líderes africanos. Em vez de pensarem com o cérebro, eu penso que pensam com o guimbo. Em Europa, os Estados Unidos, a China e a Rússia nunca vão nos doar dinheiros com interesses nem riquezas africanas. Dirigentes que cumprem agendas ocidentais, como é que queremos mudar a África? Temos que repensar a África para o bem do nosso continente. Trocamos as nossas culturas com a do europeu e do americano. Antuchal Moncada, Nguingulu, o Bacongo tradicionalista. O ouvinte deixou aqui a sua mensagem e passar aqui a palavra ao Salak Yaku. Queira desculpar ao João Caola, assim está correto, não é? É que em 2019, vários líderes de países africanos admitiram, em Washington, no caso, nos Estados Unidos, no âmbito dos encontros anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que a criação de uma moeda comum africana poderá ou poderia, no caso, ser uma vantagem para o continente no futuro. Há possibilidade disto acontecer? Bom, eu primeiro gostaria de responder algumas notas que ficou macia na cabeça. A tua primeira pergunta, e o professor Levi, fala em pobreza. Não basta que os líderes africanos, na teoria, são romancistas e, na prática, fazem filme de terror. Também basta os intelectuais, na teoria, serem romancistas, mas a prática é o terror. Quando tu dizes pobreza, andamos a brincar com as coisas, andamos a minimizar as coisas. Parece que é normal minimizar as coisas. O pobre é quem vive com água, energia, saneamento básico, emprego, hospital, com medicamentos, luvas, seringas, quem vive com salário mínimo, subsídio, desemprego. Por isso é que você vê... As portas públicas. Aquele nosso irmão que saiu daqui, que está na Inglaterra, que está nos Estados Unidos, que emigrou, aquele sim é pobre, porque ele vive com o mínimo, com o básico. Quem não vive com o básico é miserável. Miserável. Ele não tem saneamento básico, ele não tem emprego, ele não tem energia, a água que lhe dão é água podre, não tem transporte público, não tem... É miserável. Os africanos são miseráveis. Tanto é que ele prefere passar numa canoa o mar, para pelo menos espreitar a pobreza. Porque os nossos irmãos, que estão na diáspora, na verdade, eles, na verdade, descobriram o que é viver. Por isso é que eles lá estão. Nós aqui estamos e é sobreviver. E foi um pengido de que, não, você não é citou o bairro de Viana, em Cacoaco. Desculpa que eu diga. Quando você vem me dizer, por exemplo, nós estávamos em crise... Ah, o país está em crise. Calma, eu não entendo muito bem. O gajo do Kazenga, do Sambizanga, do Cacoaco, de Viana, sempre viveu sem água, sem saneamento, sem hospitais. O grande problema era o dinheiro, que estava a maquilhar a realidade. Mas a realidade já era tão dura. Então, pobre, na verdade, é quem vive com o mínimo. A realidade da África é mesmo miséria. E a outra nota que deixa, por exemplo, quando fala-se, por exemplo, do Coutan, e precisas aqui dizer que aquele todo embelezado por Kagame é o responsável pela estabilização da República Democrática do Congo para a saída do Coutan. Há trocos de elogio. É o preto da casa, é o preto serviçal, é o preto mais bonito, atualmente. E a outra nota, na verdade... Mas não precisa reconhecer mesmo devido ao funcionamento do Kagame e pelo desenvolvimento do Ruanda? Não, o reconhecimento até há. Mas o grande problema é aquilo que eu já ia responder. O professor Levi fala em, por exemplo, por que a África não tem um parlamento africano? Esse é o problema, copiar tudo do Ocidente para trazer aqui para fazer a realidade africana. É assim que te meteram IVA. Não, na Europa também tem IVA. Nós até os pretos já é que continuamos a custe nunca até viva. Mas, pô, vamos ainda pelo menos raciocinar o mínimo possível. Portugal não tem diamante, não tem ouro, não tem ferro, não tem manganê, não tem zinco, não tem cobre. Quer dizer, precisa você vir me trazer mais um montão de imposto porque na Europa existe. Então, o ferro, o diamante, o ouro não está a fazer nada. Quer dizer, essa ideia de pessoas reproduzirem sistematicamente tudo aquilo que eles absorvem, porque os livros didáticos em África, o sistema acadêmico, é na verdade para formar escravos que vão dar política, política econômica e socialmente a continuação da escravidão. Ele não vai romper com aquilo. Só vai buscar lá, que tem lá para meter aqui. Então, esses, na verdade, são aqueles que vão fazer a manutenção do sistema. Esse sistema acadêmico, é preciso perceber que no mundo onde a dominação está acima da moral, o conhecimento não é dado aos pobres para que os ricos não percam a soberania. Os pobres são apenas acorrentados num sistema acadêmico para servir aos ricos. Mas por que o Ocidente tem que nos dar conhecimento? Por quê? E se nos der o conhecimento, então será que é o conhecimento verdadeiro? Não é o verdadeiro. Sabe por que não é o verdadeiro? Porque a África é o continente com mais assessores estrangeiros. O governo, os governos africanos têm, ele tem uma pilha de economistas, depois tem outra pilha de assessores brancos, depois tem as cooperações, mas não está a dar certo. Porque não lhe vão dar a chave para a libertação. Até a história é contada pelos europeus. Até a história está a ser contada por alguém que não nos conhece. E mediante estas afirmações, e aproveito enquanto o Oswaldo está com a palavra, o ouvinte Euder Soares diz boa tarde, no caso boa noite, já são 18 e 12 minutos, boa noite, já foram salvações às convidadas do programa. A minha pergunta é, qual é o papel da União Africana para os assuntos militares e terrorismo no continente? A segunda, quem deve reconhecer os Estados africanos como o Tigray, Somalândia, Somalândia no caso, e a União Africana ou o Ocidente? É a União Africana ou o Ocidente? Quem deve reconhecer os Estados africanos como o Tigray e Somalândia? É assim. Vê só uma coisa. Vê só uma coisa. Eu normalmente não respondo assim. Eu ajudo as pessoas a raciocinarem. Por isso é que é lutador para a educação e a emancipação intelectual dos povos africanos. Vê uma coisa. Então, um ser humano precisa um outro ser humano para lhe dar direito. Quando você tem que receber direito de alguém, você está a afirmar que você é inferior. Nenhum ser humano tem direito de dar direito a um outro ser. Ninguém tem de dar direito a ninguém. Por que nós temos que estar agora quem tem que reconhecer? Ninguém tem que reconhecer nada. Eles são um povo e se afirmam como tal. O que é que vai? Tem que escrever uma carta, tem que estar, não sei o quê. E aí eles são aquele povo. Eles têm que se definir. Então, é essa coisa que existe. União africana. Você imagina ver essa cimeira que houve. Essas cimeiras, esses encontros, são espetáculos bonitos de se ver. Vão lá com os fatos, o preto que mais, que melhor tem o fato, comprou o fato, a melhor frota, o melhor não sei o quê. é desfilar lá perante as pessoas que lhes vendem isso, que lhes vendem essa porcaria toda, perdão, todas essas bijuterias. E comem lá uns bacalhau com nata e depois as tantas falam umas coisinhas bonitinhas. E aqui os intelectuais, não, e desta vez que Angola e a França vai na cooperação e não sei o quê. Só que nós não admitimos. o elogio do branco é dinheiro, porque o branco está associado aos serviços africanos para poder fazer o quê? Para poder atravar os povos africanos. Um elogio vindo de um país branco, a cabeça dos pretos começa a mexer. Tanto é que a FAO, por exemplo, atribuiu um prêmio ao José Eduardo de combate e redução à fome. Como vem dos brancos? As pessoas acreditaram ou estamos a ver que, na verdade, as pessoas comem no lixo? Uma situação bastante recente é que, quando criticava-se a questão da filha da Presidenta da República, da direção da Bolsa de Valores, penso eu, os órgãos de comunicação social nacional falaram, falaram, bateram tanto, mas quase que nada. depois do jornal público português ter publicado apenas uma matéria, o presidente pronunciou. Vê uma coisa, e eu quero só terminar o meu raciocínio ainda. Tu tens o FMI a elaborar um relatório que a Angola vai crescer nos próximos dois meses. A realidade da Angola mudou, o não sei o que mudou. O FMI, assim, conhece melhor a Angola do que o Oswaldo Carrolo. O FMI, porque eu sou preto, e a UFMI, um conjunto de branco, e falaram a verdade, porque o preto, o branco para o preto, está acima de qualquer suspeita. Cada vez os brancos que falaram, quando os brancos falaram, é porque é verdade, branco não mente. Só tem os corruptos, que são os africanos, mas existem os corruptores internacionais que legitimam os governos africanos. Porque quando eles falam, falaram, ah, vai crescer, vai crescer o quê? O que é a CAOP? O que é a Viana? Andamos a dar um monte de volta para os nossos problemas, a falar bonito, mas não falam a verdade. Por quê? Porque estão à espera de protagonismo dos brancos, também querem ser considerados o intelectual, o partido obediente, a organização obediente, recebem financiamento para dar uma palestra ali, distrair o povo, receber, isso acontece com associações aos ativistas, os ativistas. Então, se você já está a receber financiamento, quando vocês chegarem, vocês vão ser os próximos serviçais. Porque é assim que, na verdade, se quer, é tirar o MPLA para meter os outros serviçais. E o dinheiro que a comunidade internacional está a dar para financiar projetos aqui a nível da sociedade civil. Amanhã, depois, não vai se comprometer essas coisas, porque o mais velho Jonas também me dizia, que o Félix Ubaim lhe disse, a mão que dá fica em cima, a mão que está a receber fica embaixo. Mas, tanto a mão que dá como a mão que recebe também ficam cansados. É preciso trocar ainda. Preciso começar a trocar. 18 e 17 minutos. 18 e 17 minutos. E é muito em função destas abordagens e de forma muito racional também. E, praticamente, penso que justifica a identidade com a qual o Oswaldo prefere ser identificado. E aqui passamos a palavra ao Levi e ainda sobre esta questão e falava nos termos da sua abordagem, a necessidade de se massificar uma zona de integração, ou seja, integração regional. E, por conta disso, há facilidades a serem criadas para ver se fortificam, não é? E da melhor forma possível e de forma mais rápida a zona de comércio livre a nível do continente africano. Há probabilidade de que esta zona de comércio venha, de alguma forma, ser instituída e facilitar a mobilidade da economia africana? A pretensão de uma zona de comércio livre inteir africano, isso é um plano, faz parte do plano da África 2060, penso, que inicialmente é uma ideia louvável. Agora, o que se precisa é criar-se condições para que isto seja uma realidade executível. Mas, isto vai pressupor um equilíbrio das balanças econômicas nos diferentes estados africanos, porque em África, ou seja, nós, em África, temos uma disparidade econômica entre os estados abismal, que dificulta quer a integração regional, quer a afirmação de um comércio intercontinental, porque, se a gente não procurar fazer com que os estados africanos tenham um equilíbrio econômico, alguns estados vão ter que suportar os outros estados. E esse desequilíbrio poderá também se transformar em fracasso dessa mesma pretensão. A ideia de se criar uma moeda única para o continente, primeiro deveríamos pensar a sua execuibilidade, não é? E depois, a gente também procurar ver a dimensão geográfica do continente, precisamos ver de a dimensão geográfica do continente, a sua capacidade demográfica, não é? E os possíveis mercados que o continente apresenta. um dos pontos que eu falava aqui no termo da sua abordagem era o ataque aos documentos reitórios dos países africanos, no caso às Constituições. Acha que, de alguma forma, Angola, particularmente, poderá, com esta possível revisão pontual, melhorar ou corrigir certos aspectos que deveriam ser presta-se atenção a mais tempo? Bem, eu, na minha abordagem quanto à questão dos ataques às Constituições, eu me referia mesmo aos golpes Constitucionais. Estava a querer dizer que os Estados africanos, como já não precisam fazer golpes de Estado, ou seja, por já não ocorrer golpes de Estado, agora, quem faz o golpe de Estado é quem está no poder, mas faz um golpe constitucional. Ele sabe que tem uma limitação de mandatos, apenas dois mandatos. Para o efeito, ele cria mecanismo que lhe vão garantir três, quatro, cinco mandatos em função disto altera as Constituições. No nosso caso, nós estamos assistindo uma revisão pontual da Constituição. Esta revisão não sai dos becos de Cacoaco, sai do Palácio, onde tem os tais expertos, mas esses indivíduos visados em direitos sabem que, à luz da doutrina, só existem duas modalidades de revisão constitucional. A revisão ou é revisão ordinária ou é revisão extraordinária. Mas eles falam de uma revisão pontual. Isso já é um golpe a doutrina constitucional. Depois, existem timing. Nós estamos num timing pré-eleitoral. No momento pré-eleitoral, você introduz um outro timing. é o que nos aconteceu em 2008. Em 2008, tivemos eleições legislativas que o presidente da República na altura Eduardo Santos terá pedido, através de terceiros, que se pronunciassem, no sentido de fazermos uma separação das eleições. Nós tivemos que separar as legislativas para 2008, entendido que em 2009 teríamos eleições presidenciais. mas em 2009, antes de se falar das eleições presidenciais, o presidente alterou o timing. Entramos para a discussão de uma possível revisão da Constituição que venha a ocorrer em 2010. Então, hoje, nós estamos a reivindicar o cenário. Isto, eventualmente, cai naquilo que chamávamos de golpes constitucionais. A se efetivar, virão depois os analistas, os intelectuais de painel, não é? Que, a coberto de apartidários, farão ou trarão o discurso partidário. A intenção partidária qual? É dar o terceiro mandato ao presidente João Lourenço. E vão dizer que não, devido à revisão da Constituição, estando nós numa nova República, o mandato anterior não conta, porque agora não é uma Constituição. Já passou o golpe. Então, os estados, os líderes africanos, hoje, encontraram forma muito subtítica de fazer um golpe de Estado. Eles golpeam as Constituições, porque os outros povos que entenderam a civilidade política, encaram nas Constituições um elemento de compromisso sagrado para a nação. E nós também percebemos que eles já têm essa concepção. Como não queremos ser como eles, então entendemos que não. Basta que a gente altere quantas vezes possíveis a nossa Constituição encontram mecanismos próprios desde que isso faça com que não nos chamem de ditadores. Mas acredita que, e sobretudo enquanto jovem ativista, acredita que esta alteração em particular do Presidente da República, o pedido do Presidente da República para a revisão pontual da Constituição venha, se possível, garantir mais um mandato e a olhar para o despertar da consciência juvenil. Acredita que será possível que o povo desta vez vai aceitar de bom grado, vai atenuar esta provável situação, caso venha a acontecer? Não, aqui, a revisão, bem, a revisão, o povo não será ele quem vai aceitar ou não. Primeiro, isso vai passar a nível do Parlamento, enfim, mas é algo que não traz nada de novo para o povo angolano. Depois, não tem novidades. O Presidente não procura revisar elementos substantivos. O que o Presidente faz é um charme político. O que ele revisa? A questão do gradualismo. Era só um mau entendimento propositado que eles queriam trazer na discussão pública, no assunto. não toca na forma de eleição do Presidente. Não toca na forma de eleição dos próprios deputados. Nós continuamos com deputados a serem eleitos em listas fechadas e bloqueadas. Os nossos deputados não são eleitos em listas abertas ou semiabertas. Então, não temos aqui a possibilidade de eleição de presidentes independentes. o que afunila a cidadania. E também é uma das grandes características dos Estados africanos. Não convidar a participação cidadã dos grandes atos públicos. Isto não é positivo. Pelo que nós pensamos que esta revisão pode configurar-se no pacote daquilo que se pode compreender como golpes constitucionais. Nós estamos a chegar ao final do programa. Mais quatro minutos para terminar o programa. E por conta disso, vou pedir-me as convidados que possam aqui ter as considerações iniciais, dando aqui a palavra ao vice-lau. Diante deste tema, como gostava de figurar aqui os termos finais do debate de hoje? Em primeiro lugar, reiterar os cumprimentos africanos para todos os africanos e para aqueles que amam a África para que haja respeito recíproco. A África tem que contar ela própria a sua história. A África tem que investigar e ela própria certificar. Só estou aqui a dar o exemplo da questão da Covid. Tivemos um país que até começou com um esforço neste sentido e teve uma iniciativa. Não fui buscar europeus, não fui buscar asiáticos, chamou seus irmãos africanos para discutirem o assunto. A África devia ter potenciado e não se vergado aos interesses europeus e asiáticos porque as suas vacinas surgiram. Temos Sputnik, temos AstraZeneca, por que não podíamos ter também a nossa vacina do Madagascar? Portanto, a África não pode esperar que um deus da Europa venha certificar o que o africano estudar se ele próprio conseguir comprovar que funciona. depois, a África tem que amar mais a ela mesma e quando falo isso é inclusivo aos africanos, os dirigentes, os dirigidos, os irmãos de diferentes tribos, de diferentes partidos. Porque se eu perguntar aqui ao professor de História quantos escravos morreram durante o tempo da escravatura, falaremos em milhões. mas se eu perguntar também os que morreram pelos genocídios perpetrados pelos próprios africanos, se calhar vamos encontrar um número maior do que os que morreram pela escravatura. Última citação só de Jonas Savimbi que dizia que construir uma boa África é, acima de tudo, primeiro construir uma boa Angola. Mas, Paulo, as últimas considerações. Bom, as últimas considerações, na verdade, eu iria recomendar a leitura do livro A Realidade da Selva Humana do Oswaldo Carrolo que aborda o pan-africanismo no século XXI. Ou seja, tu quando abres o televisor e colocas a tua criança de fronte ao ecrã da televisão, tu tens histórias ocidentais, tu nunca contas histórias africanas das tuas rainhas, de tudo mais. E aqui precisa-se libertar a mulher africana. Devemos acabar com esta reprodução bíblica e colonial de que as mulheres são subminsas. Porque muito antes do século XV que é chegado, na verdade, a Bíblia, porque a Bíblia chegou no século XV, e muito antes do século XV, as mulheres em África já eram rainhas. Tínhamos a rainha Aminata, a rainha de Sabá, tínhamos a Quimpa Vita como a líder espiritual. As mulheres eram chefes do exército, tinham um grande papel, mas tu colocas, por exemplo, dia 8 da mulher, dia da mulher, e por que que é dia da mulher? Porque não, na verdade, mulheres morreram e não sei o que, mulheres brancas. Aqui, muito antes da escravidão, a mulher era rainha, rainha de comandar o reino, de ser ela mesmo, a gestora do próprio reino. se as joias não sabem, e estamos na geração, na verdade, dos smartphones, que supostamente era para termos mais conhecimento, mas temos mais distração, entretenimento, distrair o povo da realidade. As joias não sabem que a primeira universidade do mundo foi inventada por uma mulher, por uma mulher, e que as três primeiras universidades são africanas do mundo. a Universidade de Skuarim, a Universidade de El Azar e a Universidade de Tombucuto, nomeadamente Marrocos, Egito, Antigo Kemet e Mali. Mas hoje você observa que a mulher está no Cafrique, tem que se tirar a mulher do Cafrique, tem que se deixar de dar berro, ah não, porque os meus antepassados na verdade também já, essa é a nossa tradição, mas calma, 1400 e tal, está-se a falar do século XV, o teu avô não é de 1400 e tal, então essa herança da submissão da mulher é uma herança bíblica e temos que tirar a mulher do cativeiro o mais rápido possível para nos ajudar nessa revolução africana. As últimas palavras, Levi? Bom, apenas queria dizer que nós precisamos industrializar o continente, a África precisa sair da dependência industrial e perceber que o desenvolvimento da África tem de contar com os próprios africanos e não com a questão estrangeira. Muito obrigado então os meus convidados e obrigado também a assiste-me ao ouvinte que esteve aí do outro lado, 18h31 estamos a despedir-nos, esteve na técnica o Cláudio Caxanjo, a realização, como muito gosto, é sempre de Sebastião Salacchia, com o meu nome é Romão de Jesus e prometemos voltar no próximo domingo. Fiquem bem, boa continuação. Obrigado. 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 Obrigado.